que a Defensoria voltou aos atendimentos depois do recesso do final do ano e nas primeiras semanas desse mês de janeiro, gente, o volume de pessoas que já buscaram a Defensoria Pública, os serviços gratuitos, é muito alto aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. A Defensoria Pública garante assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não podem pagar por esse tipo de apoio. Em Três Lagoas, nas primeiras semanas de janeiro de 2023, a quantidade de atendimentos foi alta. 445 pessoas recorreram ao órgão em busca de diversos tipos de atendimento e os processos abertos serão acompanhados por um defensor, como explica o coordenador substituto da Defensoria, Eduardo Mondoni. A Defensoria Pública Estadual atua em quase todas as frentes do direito. Algumas temáticas que são excluídas, como, por exemplo, o direito do trabalho, que possui uma justiça própria. No âmbito da Defensoria, o maior volume de trabalho é o direito da família. Nós atendemos aqui, a grande parte do nosso atendimento é no direito de família, que envolve as questões de casamento, filiação, pensão alimentícia, inventários. Isso no direito de família. Claro que ainda existem outras temáticas dentro do direito civil, que a Defensoria também atua, que são também volumosas. Mas o direito de família é o carro-chefe, vamos dizer assim, em termos de volume. Depois disso, no volume de trabalho, temos a atuação criminal, que segue também desde o início do processo até o final, a execução da pena. É um volume também muito significativo, depois da área do direito de família. E também, nos últimos anos, cresceu bastante a atuação da Defensoria Pública na área da saúde, principalmente saúde envolvendo o poder público. Conforme os dados publicados pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, foram realizados 13.265 atendimentos após o recesso de fim de ano. De acordo com o coordenador substituto, o defensor Eduardo Mondoni, este número é um reflexo de uma sociedade mais litigiosa. E neste atendimento, três áreas chamam a atenção. Da família, criminal e também da saúde. Claro que a gente não possui uma resposta específica e definida para isso. Mas acredito que seja o reflexo da sociedade, as pessoas acabam buscando mais seus direitos, estão um pouco mais conscientizadas. E a sociedade também vem se tornando, às vezes, um pouco mais conflituosa. Então, isso reflete diretamente no trabalho da Defensoria e no aumento de volume. A Defensoria Pública em Três Lagoas conta atualmente com nove defensores. Quatro são voltados para a área da família. Quatro atendem a área criminal e um é focado na área da saúde, da fazenda e da mulher. A pessoa que não tem condições de pagar por um advogado pode recorrer à Defensoria Pública. A Defensoria possui três vias para atendimento. A primeira via, que sempre foi disponibilizada, que é o comparecimento da pessoa aqui no nosso prédio. Atualmente, nós estamos fazendo o agendamento a partir do meio-dia, de segunda a sexta. A pessoa pode comparecer aqui para agendar. Se for um caso urgente, a gente atende imediatamente. Se não for, a gente agenda a pessoa pessoalmente. A pessoa também pode optar por fazer um pedido de atendimento pelo site da Defensoria, www.defensoria.ms.def.br Ou também através do telefone da Defensoria. Claro que o telefone é uma via um pouco mais dificultosa, porque esse telefone é muito acionado todo dia e nós não temos muitas pessoas simplesmente para atender o telefone. Então, a gente solicita que a pessoa ou compareça aqui no prédio da Defensoria, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, para o agendamento. Ou então que busque o atendimento pelo site da Defensoria. O procedimento é muito simples. Ela vai abrir o site e vai visualizar ali, logo no início, um banner preciso de atendimento. E são passos muito singelos, muito simples. A pessoa digita ali o nome dela, qual é a providência, qual é a cidade. A nossa equipe analisa aquilo ali e entra em contato com a pessoa e providencia o atendimento. A pessoa digita ali, qual é a providência, qual é a providência, qual é a providência, qual é a providência.